Oi gente, eu recebi essa super caixa da Essential Air Pau e eu queria fazer o unboxing com vocês, então bora lá. Eu sou apaixonada por essa marca, pra quem não sabe, eles são de Singapura, se eu não me engano, e tem muita coisa diferente que não vende aqui no Brasil, então cada vez que eu recebo uma caixa deles é uma surpresa diferente. E sempre vem super organizada e super linda assim. Então bora lá abrir. Veio um cartãozinho de obrigada. Sempre vem vários brindezinhos assim também, ó. Aqui, mais um. E eu vou tirar essas coisas aqui pra gente poder ver o que tem dentro. Agora pra ver melhor. Primeiro veio um chaveirinho também, que eu também acho que é brinde, que eu não lembro de ter escolhido o chaveirinho, então aqui, muito fofo. Vieram piranhas de cabelo, que eles também tem essas coisinhas de cabelo, de joias, então tá aqui essas duas de borboleta, que eu achei muito fofas. Capinha pro Airpods, que também tem algumas opções. Uma espola de cabelo muito fofa, que também é brinde. Clips. Aqueles clips comuns mesmo. Esse aqui de post-it, eu simplesmente sou apaixonada. Eu uso muito, muito isso aqui pra poder marcar no VAD, que é o sessão direito, né? Então, uso demais. E tem umas cores que não tem aqui no Brasil, então, esse aqui, bem diferente. Post-it. Eu nunca vi também esse tamanho aqui no Brasil. Tamanho menorzinho. É como se fosse metade de um post-it comum, né? Então, tá aqui essas três cores. Verde, amarelo e rosa. Adorei a embalagem que vieram os colares. Então, tá aqui colar de coração, dourado. E tem esse conjunto aqui também. Essa embalagem é ótima, gente, pra levar em viagem. Sério, eu amei. E também veio aqui um prata. Muito fofo. Aqui é uma coisinha de celular, pra você poder colocar atrás. E ele fica em pé assim, sozinho. Mais clips, só que esse aqui são rose gold, eu acho lindo. Mais uma piranha de cabelo, maior. Esse aqui é um organizador de cabos, que eu adoro, porque eu preciso ter tudo organizado na minha mesa, pra poder me concentrar nos estudos, né? Então, aqui um organizador. E agora... Ah, tem mais um organizador aqui, preto. E agora vamos para a parte de papelaria mesmo. Mais um post-it azul aqui, do mesmo tamanho daqueles que eu mostrei antes. Marca textos da Mildeliner, que são meus favoritos. Se eu não me engano, essa coleção aqui é nova, porque eu não tinha ainda. E eu tinha todas as cores, que se eu não me engano, são 30 ou 35. Então, se eu não me engano, são cores novas. Que são mais pastéis, assim. Então, tá aqui. Também nunca vi essas cores no Brasil. Um estojo rosa lindo. E dá pra usar tanto pra material escolar, né? Quanto como uma necessaire. Quando ele abre, ele abre totalmente assim, ó. Eu vou abrir aqui pra vocês. Ele é super macio. Sério, eu adorei. Ó. Cabe bastante coisa dentro, eu acho. E ele abre totalmente, como eu disse. E realmente, acho que eu vou usar pra maquiagem. Porque fica muito bom pra você conseguir abrir e ter tudo assim, facilmente. E tem aqui um estojo cheio de canetas. Vamos ver todas que tem nele. Muitas, muitas canetas mesmo. Tá aqui. E são todas canetas diferentes também, que eu nunca vi no Brasil. Essa daqui, se não me engano, é da Uniball. Uniball DS. E eu não sei a marca das outras, gente. Porque tá escrito em japonês ou chinês. Eu não sei. Provavelmente é japonês. Então, tá tudo aqui, ó. Eu vou testar elas lá no meu Instagram. Então, se quiserem ver como é que elas são, me sigam lá. São lindas. E vamos agora aqui para a última embalagem. Vou colocar tudo dentro da caixa pra gente conseguir ver melhor. Vem muita coisa também. Como se não pudesse aqui, que eu não me lembro o que que é. Porque eu escolhi tudo isso. Mas faz um tempinho já, então. Acho que é uma eco bag. É uma eco bag branca. Super fofa. Eu adoro usar eco bag, gente. Então, assim, tenho várias. Mas eu uso muito, muito. Vieram canetas. Caneta branca. Caneta da Muji. Esse aqui eu acho que, na verdade, é uma lapiseira da Muji. E esse aqui é uma caneta. Que eu não sei de que marca é. É da Zebra. A mesma marca do Moodleiner. Vieram mais post-its diferentes. Que eu não tinha nenhum desse estilo aqui ainda. Esse aqui, que eu, se não me engano, é pra colocar no planner, né? Então, tá aqui adesivinhos. Um bloquinho. Mais adesivos. Esse aqui eu acho que é um caderno. Que eu já achei lindo, porque eu sou apaixonada em astrologia, então... Deixa eu abrir aqui. É um caderninho. É um planner, gente. Ó, planejamento mensal, planejamento diário. E no final tem folhas em branco. Eu amei. E esse tamanho, gente, cabe muito na bolsa. Cabe super. Então, adorei. E é muito levinho. Vieram o washtapes, que eu adoro também, pra poder decorar o meu planner. Uma borracha da Muji. Uma cola, um bastão. Que hoje eu tenho uma cola dessa, que é bem boa. E esse aqui é pra cortar o washtapes, que eu nunca tinha visto, ó. Interessante. E mais algumas canetas. Essa daqui com três cores. Da Pilot Frixion, não apagável. Eu adorei. Eu nunca vi essa aqui no Brasil. Eu só vi as individuais. Uma caneta da Jelly Roll branca, que é muito boa. E essa daqui, que é pra desenho, que eu nunca vi também no Brasil. E foi isso, gente. Pra quem quiser comprar alguma coisa, eu vou deixar o link na descrição. E muito obrigada pela parceria, por a gente mandar tudo isso. Eu adorei.